E a polícia prendeu em Presidente Querede, no sul do estado, dois homens suspeitos de roubo na Caixa Econômica Federal. Samuel Defraga é quem tem os detalhes. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, os suspeitos foram presos com uma mochila nas costas, com dinheiro, um dispositivo conhecido como Jacaré, que é utilizado para puxar os envelopes que são depositados nos caixas eletrônicos e vários outros envelopes da agência com dinheiro. Segundo as investigações, a suspeita é que os homens já haviam realizado furtos deste mesmo modo em Iconha, Marataízes e Campos dos Goitacazes. Na tarde de sábado, eles seguiram de Iconha para Presidente Kennedy. A Polícia Federal já havia recebido informações sobre os dois indivíduos e estavam mantendo contato direto com a Polícia Militar. A Polícia Federal também estava monitorando outras cidades onde os suspeitos poderiam cometer o crime. Os dois homens desceram do carro e foram à agência para a ação criminosa, que retira os envelopes bancários depositados nos terminais de autoatendimento da agência. Após retirarem os envelopes e saírem da agência, eles foram surpreendidos pela Polícia Militar. Os dois estavam com alguns equipamentos para retirar envelopes de depósitos bancários nos caixas eletrônicos, dinheiro e envelopes da Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy. Eles estavam com aproximadamente R$ 6 mil. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado.